Sra, e isto é mesmo o para ler? Não, é para forrar gavetas. É claro que é para ler. João Pedro, podes ler, por favor? As armas e os barões assinalados que do ocidental para a Lusitana, por mais nunca deles navegados... Para, 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 para... Passa... O que é que foi, Sra? Estás com pressa para ir a algum sítio? Eu não. Então não corras e interpreta o que estás a ler. Bom, vamos lá ver, turma. Isto é mais do que um exercício de leitura. Eu presumo que se chegaram até aqui é porque sabem ler. Mas há muitas formas de ler um texto, consoante a interpretação que fazemos dele, certo? E é isso que está aqui em causa. Eu quero que vocês separem ideias. Não quero apenas que nos estejam para aqui a debitar palavras. Está bem? Vamos recomeçar. E vais ler, João Pedro, como se estivesse a fazer uma declaração de amor. As armas e os varões assinalados, que do ocidental praia Lusitana, por mais nunca dantes navegados, passaram à lenda-te aprovando. Isso! É isso mesmo! Lindo! É isso! Fábio, então sué. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte.